Ei pessoal, tudo bem? Eu abri um material riquíssimo, que ele é um material que não foi feito por mim, já digo pra vocês, é um material de consulta que foi feito por duas alunas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul há alguns anos já, e esse material circulou, enfim, pelos estágios, as meninas deram uma palestra, eu já assisti essas meninas queridas, vou dar os créditos para as autoras, que são duas, hoje são professoras, que é a Karina Pfaffenfessler, eu nunca sei falar o nome da Karina, e a Mariana de Souza, que é a professora do CAP, curso de alfabetização na prática, e foram orientadas para a elaboração dessas atividades pela professora Maria Isabel da Lazenha, professora Bela, quem passou pela URGS já ouviu falar da professora Bela, eu vou apresentar para vocês nada mais, nada menos do que 26 ideias, 26 estratégias de atividades fáceis para vocês terem em um banco de atividades na sala de aula, e eu vou dar alguns princípios para vocês sobre como é que tem que ser a elaboração desse material, tá? Então, ideias para vocês pensarem, vou dar várias ideias de como é que, a partir desse material das meninas, que eu vou ir olhando para esse material, eu vou dar ideias de como é que vocês têm que pensar a elaboração desse material. Então, esse conteúdo, ele serve para profs de primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, porque vocês podem, quinto ano, porque vocês podem adaptar. Claro que vão ter algumas estratégias que são mais específicas, que vão exigir um pouco mais de leitura, tá? Então, aí a criança não vai conseguir fazer com muita autonomia, mas vai, algumas atividades vocês vão ver que vão poder contemplar diferentes níveis aí de escolaridade, tá bom? Primeira, número um, às vezes a gente vai ver que parece coisas muito óbvias, mas alguns detalhes podem fazer a diferença, porque a ideia do banco de atividade extras, para a gente ter, é quando a gente está querendo fazer outras coisas, se a gente quer se atentar para um grupo que está com mais dificuldade, ou se a gente está numa tarefa que é coletiva, a gente fez toda uma sistematização, por exemplo, a gente fez um trabalho com toda a turma coletivo, e agora as crianças, a gente brincou lá, a gente fez um bingo, tá? Eu sempre gosto de dizer, para a gente sistematizar, tem que ter uma sistematização. Então, a gente fez um bingo coletivo, não importa a turma, tá bom? Fez um bingo, pode ser de ortografia, pode ser de alfabetização, pode ser de verbos, não importa a turma. Para sistematizar, eu pedi para as crianças colassem a cartela no caderno e escolhessem algumas palavras para formarem frases criativas que envolvessem os seus nomes pessoais, criassem frases malucas usando os nomes dos colegas, criassem frases usando aquelas palavras com acontecimentos da sua vida, tá? Não simplesmente escreva frases. Então, eu pedi para as fazerem uma sistematização. A fulaninha lá, a Roberta, a Fernanda, a Marília, sei lá, a Maitê, o João Pedro, já terminaram as suas atividades, eu já pedi para que revisassem, enfim. Aí, eu tenho um banco de atividades extras para que essas crianças possam... Pega lá, escolhe uma atividade do banco de atividade extra para que tu possa fazer agora, enquanto os teus colegas ainda não terminaram as frases. Então, nesse momento, as crianças podem ir lá e pegar. Então, o que é importante? Que essas atividades, elas possam ser feitas com autonomia, para que vocês possam estar... Claro que as frases ainda são com atividade... É uma atividade de sistematização, mas uma produção textual também, em que a gente está circulando nas classes para ver como as crianças estão organizando a sua produção textual, estão precisando mais da gente para escrever, tá? Então, também é bacana. Então, pega lá na nossa caixa de atividades extras uma atividade. Pode escolher a que tu quiser. Então, a gente pode ter uma atividade extra de desenho, uma de linguagem, uma de matemática, enfim, as crianças podem circular. Ou pode pegar um livro, ou pode ir lá, escolher uma colega e fazer um jogo, escolher um dos jogos da sala e assim por diante. Tá bom, gente? Então, a primeira das 26 que eu selecionei aqui para vocês, é simplesmente uma cruzadinha, tá? Uma cruzadinha de animais. Por que a cruzadinha? Porque é uma atividade que eles já estão acostumados a fazer, tá? Então, assim, não é uma super novidade. E aí, eu já coloco a letra inicial naquela cruzadinha. E a cruzadinha é bacana para as crianças que já estão mais avançadas. No terceiro, quarto, quinto ano, as crianças mais velhas gostam, sabe, da cruzadinha. Às vezes, a gente não dá a oportunidade de eles fazerem isso. Então, é bacana de fazer. Essa é a primeira ideia. Aí, vocês podem variar essa cruzadinha, tá? Pode botar a letra inicial, pode fazer cruzadinha por sílabas, pode fazer de variadas formas. A segunda ideia é simplesmente aquelas atividades que também são fáceis, que é de ligar, tá bom? De ligar, ligar um objeto, um animal, a figura, a sua letra inicial, ou a palavra, ou a sílaba final, a sílaba do meio, a sílaba inicial. Bem fácil também. As crianças dificilmente vão chamá-las para que vocês auxiliem nessa ordem de atividade ou nessa atividade específica. Gente, claro, cuidem. Porque vocês não vão colocar essa atividade para uma turma de terceiro ano. Eles vão acabar super rápido, vão pegar mais atividade extra e mais atividade extra e mais atividade extra. Essa é mais apropriada para um primeiro, segundo ano também, tá? Se liguem também na idade dos alunos de vocês, tá bom? Porque também aí, senão, vai mais atrapalhar do que ajudar. Quanto maior a criança, maior o nível de dificuldade. Inclusive, eles podem criar. Aproveitando a própria folha para fazer uma outra coisa. Então, assim, tinha essa atividade fácil da cruzadinha ou de ligar, então agora, atrás da folha, crie uma cruzadinha. Ou crie uma atividade de ligar. Eles vão ter que fazer os desenhos das imagens e, ao lado, eu sou a dona de usar a folha assim, ó. As crianças esgotam as cuspilidades com aquela folha. Então, eles têm que criar. Então, agora, eles são os autores. Eles têm que criar, didaticamente, uma nova atividade, tá? Uma outra questão, gente, é questão de desafios fáceis a partir de um texto. Aí, dependendo do ano que a gente está, a gente vai aumentar o tamanho desse texto ou a complexidade desse texto. Esse texto pode estar em determinada letra diferente, tá? Então, ela pode estar em letra cursiva ou letra de impressão, letra bastão, dependendo do nível escolar que eu estou trabalhando. Aqui eu estou falando para professoras de todo o Brasil que trabalha com diferentes turmas, tá bom? E aí, então, por exemplo, a gente escolhe lá a música da Borboletinha. Aí, coloca a Borboletinha, tá? Então, Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau e assim por diante, tá bom? Uma canção aí conhecida, popular das crianças. Aí, a gente coloca atenção ao desafio. Leia a letra da música e... O que elas têm que fazer? Gente, parênteses, a todo momento eu vou fazer isso. Se as gurias entrarem aí, fica os créditos para elas. Esse material eu aprendi com duas alunas que foram minhas colegas. Mariana Souza e a Karina, que foram orientadas pela professora Bela, tá bom? Eu vou dando os créditos para elas. Aprendemos sempre com as colegas. E aí, eu estou trazendo, adaptando, né? Muito das atividades delas e trazendo mais ideias para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Dar ordens para as crianças. Então, a gente coloca lá uma pesquisa para a criança, para que ela possa ir. Olha o tempo que ela vai ter que ler. Então, vai ter que ler a música. Então, leia a letra da música. Vamos lá, vamos lá nos desafios. Aí, a gente coloca alguns desafios, algumas ordens que ela vai ter que seguir. Pinta o título. Pinta o espaço entre as palavras. Pinta o espaço entre as palavras. Deixamos um espacinho entre as palavras. Para falar de segmentação. Aí, dependendo da turma que a gente está, a gente diferencia, né? Essas ordens dos exercícios, tá bom? Então, circula as palavras que tenham quatro letras, ou cinco letras, ou seis letras, ou dois, duas letras, enfim. E registra quantas vezes elas apareceram no texto. Diga quantas vezes elas apareceram no texto. Escreva quantas vezes elas apareceram no texto, tá? Atrás da folha, escreva o título em letra cursiva. Ixi, gente, pode fazer um monte de coisa, tá? Pode colocar nessa fichinha. E aí, pede a ordem do exercício. Aí, atrás da folha, escreva outra música de canção popular que você conheça. Então, atirei o pão no gato, né? Se estava escrita por boletinha. Quinta. Pegar, gente, uma história conhecida das crianças. Pode ser um conto. Então, aqui as gurias deram um exemplo da história da Chapeuzinho. Pega lá uma história conhecida. Não precisa nem escrever a história. Uma história que você sabe que as crianças conheçam. Uma narrativa, pode ser, tá? E aí, coloca. A história da Chapeuzinho Vermelho está desordenada. A história dos três porquinhos está desordenada. Enumera a história conforme a ordem dos fatos, tá? Então, coloque na ordem. A gente coloca os parênteses, coloca os fatos da história e eles vão ter que botar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, o que aconteceu por terceiro, o que aconteceu por quarto, o que aconteceu quinto e assim por diante. Agora, nós vamos para a quinta, tá? É a seguinte. Vamos completar o espaço vazio e escrever o nome dos animais. Olha só o que vai aparecer, gente. Segredo. Eles têm algo em comum. O que será quando descobrir? Circula. Aí, o que a gente vai botar? Aqui tem só três exemplos, mas a gente pode botar mais. Tá? E não precisa ser só animais. Mas pode ser outras coisas. É um gato, um pato e um rato. E eles têm que botar a letra inicial. Gente, isso pode fazer com os mais velhos. Eles vão gostar também. Com os mais velhos, assim, segundo ano, enfim. É um ato. A gente só põe ato, ato, ato. Aí, eles vão ter que botar gato, rato, pato. Facílimo. Claro. Para os níveis tão iniciais, talvez não seja tão fácil. Mas aí, por isso que a gente tem que ter alfabeto, banco de palavras. Para eles pensarem. Tá? Aqui a gente está falando de consciência fonêmica. Além de rima de palavra. Então, o segredo. Além de ter rimas, tem. Só mudando. Assim, a gente se dá conta também. Está trabalhando com as crianças a consciência fonêmica. E aí, eles podem tentar procurar e formar outras palavras. Que sejam só trocando a inicial. Tá? E eles têm que tentar fazer o mesmo segredo. Enfim, igual a dessa atividade. Tá bom? Mais uma ideia. Essa é a quinta. Joia? Vamos para a sexta? Gente, essa é uma mão na roda, eu diria assim. É simples, fácil de fazer, mas muito potente. Para qualquer ano também. A gente coloca uma imagem, tá? Isso, atividades fáceis, gente. Atividades sem conselho, sem contexto. Não é simplesmente a gente pegar as atividades e levar para o nosso planejamento amanhã. Sem ter nada, assim. E colocar e botar lá todo dia ou toda tarde a fazer com as crianças. Não. De novo, são atividades para a gente deixar na nossa caixa de banco de atividades extras. Por isso que elas estão com imagens sem contexto, que não tem relação com alguma história que a gente está trabalhando. Ou com algum conteúdo específico que a gente está explorando. Combinado? Que esteja bem contextualizado isso que eu estou dizendo. Não é para pegar esse bano de atividades sem contexto nenhum. Tipo assim, chapéuzinho com rato, com gato e levar para lá. Tá? Com a borboletinha que está na cozinha. Por favor! Essa não é Clarissa que vocês conhecem. Então, assim. Outra questão extra. As crianças colocam ali uma imagem que pode ser das crianças na praia. Dependendo, né? Da época do ano. Ou das crianças brincando na pracinha. Então, a partir do que você vê na imagem ao lado, a gente desperta uma ideia para as crianças. A gente ajuda as crianças a terem repertório para fazerem algo ali naquele momento. A gente dá um desafio para elas, tá? A partir do que você vê na imagem ao lado, escrevem palavras que combinem. Que estão combinando com a imagem. Por exemplo, menina. Porque está aparecendo uma menina ali. Então, ali tem outras coisas que aparecem. Eles têm que fazer uma lista de palavras do que eles estão vendo na imagem. A gente pode botar até aquelas imagens, gente. Sei lá, cheias. Sabe aquelas do onde está o Wally? Cheias! Cheias de objetos. Porque as crianças têm que fazer uma lista de palavras de tudo, 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 tudo. Aí vai ficar aquela competição na turma. Se dois terminaram, eles ficam juntos vendo quantos... A gente coloca que tem tantas palavras. Tem 15. Eles têm que encontrar o desafio, encontrar e escrever as 15 palavras que tem nesse desenho, nessa imagem. O primeiro ano, a gente também nem precisa fazer tanto atividades com folhas, gente. Pode aproveitar e fazer com jogos. Fazer massinha de modelar, resgatar a massinha com as crianças também de primeiro ano. Principalmente as que não tiveram tanta oportunidade anteriores da educação infantil. Trabalhar com questões mais lúdicas de motricidade. As crianças são pequenas. Podem explorar. Podem explorar os livros. Ixi, ler por fruição, a gente tem almofadas na sala pra irem lá pra trás, se divertirem, brincarem. As louzinhas pra pagarem os nomes. Enfim, se deliciarem, tá? Não precisa ser sempre essa a estratégia. O banco de atividades é mais uma estratégia. Mas a gente pode ter outras estratégias que também estão lá acontecendo. Ok? Não se culpem. Eu acho que às vezes a gente passa por isso. De achar que certo é um monte de folha. Quanto mais folha e quanto mais caderno, mais pedagógico é. Será? Criança, pra escrever bem, tem que desenvolver bem aqui, ó. Ó, o seu pegar, o seu toque. Isso tudo faz parte da escrita também. Então, não se sintam culpados por isso. Porque bons argumentos vão nos ajudar a superar. A próxima é bem legal. Pensa em palavras relacionadas com. Aí aqui tá escrito, por exemplo, aniversário. Tá? Aí aqui tem a pergunta. O que tem lá? O que as pessoas fazem? E aí as pessoas todas escrevem ali o que tem lá e o que as pessoas fazem nesse retângulo. Tá? A gente coloca um retângulo. E aí pode colocar frases. Pode botar... Os alunos, né? Pode botar frases. Aí vai botar brigadeiro, bolo, pipoca, palhaço. Sei lá se ainda tem palhaço. Faz tempo que eu não vou numa festa de aniversário. Camelástica. Esse dia eu fui, sim. Camelástica. Piscina de balinhas. Enfim. Aí, gente, vocês podem pensar em qualquer coisa. Pensa em palavras relacionadas com. Recreio. O que tem lá? O que as pessoas fazem? Pensa em palavras relacionadas com. Escola. O que tem lá? O que as pessoas fazem? Pensa em palavras relacionadas com. Biblioteca. O que tem lá? O que as pessoas fazem? A gente vai montar e vai estar trabalhando com consciência semântica. Essa é bárbara também para os alunos trabalharem com bastante autonomia. Não vão precisar da gente. Vamos para a oito, então. Agora. Um outro tipo de fazer lista. Uma outra ideia de fazer lista. Jóia? Escreve uma lista de palavras do que se pode comprar. Num supermercado, numa papelaria ou numa loja de roupas. Ou assim, escreve uma lista de palavras do que se pode comer no café da manhã, no almoço, no jantar. Do que se pode ter no quarto, na sala, no banheiro. Então, essa é mais uma dica. Nona dica. Ah, essa aqui eu, eu quando era criança amava fazer. Desafios enigmáticos. Tá? Então, a gente coloca as imagens. Esses são fáceis, né? Coloca as imagens. Então, Nescau menos Escau. Como é que fica? N.E. Tubarão menos varão? Tu. Nove menos V? Netuno. Muito bem. Isso aqui é pra uma turma, ó. De quarto, quinto ano. Pelo que eu me lembro, Netuno é um planeta, né, gente? Essas aqui são legais de fazer com as crianças, tá? Claro. Pensem em bons enigmas aí. Aqui tem outros, mas aí eu não vou fazer toda essa história aqui com vocês de novo, né? De fazer esses desenhos terríveis. Outra coisa muito bacana de fazer. Completar as frases, gente. Só que assim, ó. Não completar, eu sou o legal. Com algumas explicações, tá? Pra que eles tenham que justificar alguma coisa. Então, assim. Estava muito sol, por isso... Olha, esse é bom pros mais velhos também. O cachorro está latindo, por quê? Olha essa, eles iam amar, gente. Dá pra dar um monte de justificativa. Não fui à praia, vírgula, mas... Fiz tal coisa. Então, assim, algo que eles tenham que justificar. Não gosto de doce, mas... Aí tem que botar sempre algo ao contrário. Décima primeira, então. Essa aqui, gente, é bem pros mais velhos, tá? Vai ter que fazer toda uma questão concordância. Aqui a gente vai estar falando de consciência sintática. É a gente reorganizar, tá? Uma frase a partir da ordenação. Então, olha só como é a frase. Ana Luísa estava brincando na pracinha e acabou esquecendo da hora de voltar pra casa. Peraí, agora a gente vai fazer de outra forma, mas mantendo o sentido da primeira frase. Então, na pracinha... Ela vai ter que começar com na pracinha, tá? Na pracinha, Ana Luísa estava brincando e acabou esquecendo a hora de voltar pra casa. Tá? Pode ser até uma outra forma. Esse aqui, ó, quarto, quinto ano. Dependendo do quarto, tá? Ou... Ana Luísa esqueceu de voltar pra casa porque estava brincando. Entendeu? Começa com... Ana Luísa esqueceu de voltar pra casa. Aí a criança tem que completar. Porque estava brincando na pracinha. Tá? Então, a gente muda a ordem. As crianças têm que completar sem mudar o sentido da primeira frase. Então, a gente coloca a primeira, muda a ordem e eles têm que organizar a sintaxe da frase. Joia! Então, uma releitura. Eles reescrevem sem mudar, sem perder o sentido. Essa é bem mais complexa. E essa aqui, claro. Eles têm que estar acostumados a fazer. Décima segunda, aí a gente vai pra última. Organiza a pilha de palavras. Aí a gente coloca as palavras tudo embaralhada. Essa aí é ótima pras crianças trabalharem com autonomia e tem desafio. Tão ou latiu o cachorro forte assustei me que... Então, o cachorro latiu tão forte que eu me assustei. A criança tem que organizar. O que é importante, gente, que a gente se dê conta quando a gente faz atividades dessa forma? Que a gente coloque com letra de imprensa ou coloque com a marcação da letra bastão quando é maiúscula, tá? Que a gente coloque o ponto final junto da palavra final. Que a gente, dependendo da criança, a gente facilite muito mais. Tem uma live que eu fiz inteirinha, que tá disponível no YouTube, que eu chamei Hoje Vou Fazer Fofoca. Que daí eu faço toda uma análise, critico, mas dou muitas sugestões de folhinhas. Eu analiso folhinhas de atividades e como é que elas poderiam melhorar, tá? Essa live foi bem famosa lá no YouTube. Eu mostrei as atividades na tela e ela tá disponível no YouTube. Lá eu dei um exemplo bem bom sobre essa questão de organizar as palavras em frases, principalmente pra alfabetização. Como é que fica mais fácil pras crianças conseguirem visualizar. Jóia? Lembrando que essas atividades fazem parte de um PowerPoint, um material organizado por duas colegas, tá? A Karina e a Mariana, orientadas pela professora Maria Isabel Dallazen, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu estou usando suas ideias, me inspirando, trazendo mais ideias, mas a base do material é toda delas. Décima terceira é a seguinte, descobre e escreve o significado das expressões sublinhadas. E aí a gente escolhe um monte de expressão. A primeira, não tá sublinhado, tá? Dei bola para ele. A criança vai ter que explicar o que quer dizer não dei bola. Olha que legal trazer o contexto de linguagem oral para as crianças pensarem e refletirem sobre isso, tá? Essa atividade também, gente, a partir de segundo, terceiro, quarto ano. Talvez crianças com dificuldades, com transtornos, essa atividade não seja boa. Porque a questão bem literal não vai, né? Tem que ter um acompanhamento da professora. Então tem que se dar conta disso. Não dei bola para ele. Que fome de leão. Ana Elisa está no mundo da lua. Esse picolé me deixou com água na boca. Eu estou uma onça contigo. Eu estou uma fera. Depois que eles tiverem que escrever a expressão, explicar a expressão, desenharem o sentido literal. Então assim, como é que é uma pessoa que fala pelos cotovelos? Como é que é uma pessoa que tem fome de leão? Como é que a gente desenha uma pessoa que tem fome de leão? Como é que a gente desenha o Micaíus Butchá do Bolso? Micaíus Butchá do Bolso é muita expressão, meu buchaná. Micaíus Butchá do Bolso. Então o desenho das expressões são muito legais também. Ana Elisa está no mundo da lua. A gente faz... Ela tem que fazer o mundo, tem que fazer a lua. De boa na lagoa. Então além de explicar a expressão, eles terem que fazer os desenhos dessas expressões. Imagina que legal os desenhos das expressões. Seria muito legal também. Essa atividade pode ir além do banco de atividades extras. Dá para fazer um projeto bem bacana com as crianças. ir além, falar das variações dialetais, enfim, com os alunos, diferenças. Se essa expressão é vista, que expressões são de cada estado. As diferenças, enfim. Então um beijo, minhas queridas. Fiquem com Deus. Tchau!